Fala meus amigos do canal Meu Cariri, hoje nós se encontra aqui no Cariri Shopping, vamos mostrar para você as decorações do enfeite de Natal aqui em nossa cidade, exatamente nós estamos aqui na Castelo Branco, Avenida Castelo Branco, rumo ao Cariri Shopping, é o canal Meu Cariri, com as imagens de Francimar Santos, mostrando, divulgando, compartilhando o vídeo com vocês aqui em nossa cidade, muitas decorações natalinas aqui em nossa cidade de Juazeiro do Norte. Exatamente agora nós estamos aqui no Cariri Shopping. Olha os carros. Mostra para vocês a decoração do Natal. Aqui no Cariri Shopping, de Juazeiro do Norte. Canal Meu Cariri, canal Meu Cariri, Francimar Santos, mostrando, compartilhando o vídeo com vocês. E daqui, daqui do Cariri Shopping, vamos mostrar para vocês as decorações natalinas, também no no giradouro, lá no Triângulo Crajubá. Também está muito enfeitado com as decorações natalinas. E as decorações natalinas tomando conta aqui do Cariri Shopping, Juazeiro do Norte. Aqui no Cora agora ou dois SPEEDRES aqui, não existe? A CIDADE NOVA É isso aí meus amigos Bastante decorações Natalino aqui no Cariri Shopping aqui em nossa cidade Agora vamos dar um pulinho lá no Triângulo Crajubá Ver como é que está A decoração Natalino por lá Hoje domingo 17 de dezembro Bastante lotado aqui o estacionamento do Cariri Shopping A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL